Olá, para o tema de hoje eu escolhi falar sobre os valores. Valores foi um tema de pesquisa meu na antropologia, na Universidade de Münster, quando eu fiz o mestrado. Eu escolhi esse tema porque ele é muito significativo e eu não tinha uma abordagem até então que me ficasse clara para mim como os valores, o que são e como eles influenciam o nosso comportamento. Eu estudei psicologia, essa é a minha profissão, e eu tive a oportunidade de estudar antropologia, então basicamente a minha pergunta foi como os antropólogos pesquisam valores e como é que eles entendem esse tema e como é que eles fazem as suas referências. Na antropologia comum, trabalhar com a perspectiva comparativa, então eu aproveitei para fazer uma comparação entre três teorias. A teoria do Clyde Cluckham e da Universidade de Harvard, tinha outras pessoas envolvidas, uma pessoa muito próxima, o Talcott Parsons, que foi um sociólogo, trabalhou muito com esse tema também e a própria esposa do Clyde, que a gente chamava Florence, também fez um trabalho bem interessante junto. Mas outras pessoas como seus orientandos, em pesquisas com os Navarro, que são os índios norte-americanos, eles também tentaram fazer uma pesquisa baseada em valor. E o que eles descobriram foi que, na verdade, o jeito que eles pesquisaram não foi o melhor, mas eles não tinham ideia de como fazer. O Clyde morreu, se não me engano, na década de 50. A Florence ainda tentou fazer uma publicação com isso, mas, na verdade, aquela tradição meio morreu, não gerou muitos frutos, embora tinham coisas interessantes, como uma perspectiva tripartite. Eles tentavam entender, por exemplo, generosidade. Então, a pessoa poderia ser generosa, egoísta ou um outro fator, poderia ser neutro nesse quesito. Então, eles não trabalhavam com binaridade. Foi uma das coisas mais interessantes que eu lembro de ter encontrado na teoria deles. Uma outra teoria muito interessante também é a do antropólogo francês Louis Dumont. O Dumont estudou na Índia e estudou, sobretudo, o sistema de castas deles, mas também a ideologia europeia. E o Dumont trabalhava com uma binaridade. Então, é uma coisa um pouco mais grosseira, eu diria. Porque a gente fica no é ou não é. E, muitas vezes, a gente não tem como fazer algo mais sutil que isso, ou trabalhar uma transição. Mas, o trabalho do Dumont é muito interessante. Ele realmente, a perspectiva dele era entender ideologias. E dá para ver que, nesse quesito, o valor é crucial. Porque, se numa cultura a ordem, por exemplo, é mais enfatizada que as relações sociais, isso vai ter uma implicação muito grande na diferença entre essas duas culturas. E um terceiro autor que eu estudei foi o David Graeber, que é um antropólogo norte-americano contemporâneo. Ele está vivo e trabalha na London School of Economics. E acho que ele até ficou relativamente famoso por um trabalho de estudo sobre dívida. Que tem tudo a ver com esse tema. Ele é um antropólogo que sistematizou mais o que seria um conceito de valor. Mas, para entendermos aqui, de um modo sucinto, teremos que falar sobre como o valor é um tema que engloba diversas áreas do comportamento humano. Ou seja, ele engloba a economia, por exemplo. O nosso senso de o que está barato, o que está caro. Ele engloba o nosso senso moral. Uma certa ação pode ser tida como boa ou má. Na perspectiva de um avaliador. Essa é uma perspectiva. O sujeito cometeu um assassinato. Isso não é uma ação valorizada. Então, ela tem baixo valor. Ou um valor negativo. E também um sentido prático, que é um sentido de efeito mesmo, utilitário, daquilo que a gente faz. Então, a gente pode dizer que algo tem valor quando ela serve um propósito. Por exemplo, uma casa, ela tem valor porque ela tem uma função específica, que é de fornecer conforto e proteção a quem a usa. Então, essas são basicamente três áreas de avaliação onde a gente usa um valor. Aqui excede um pouco o tempo adequado para a gente discutir tudo isso. Mas eu quis falar um pouco da minha pesquisa de mestrado. De como ela enfocou valor e de como isso é importante. Ou, num próximo vídeo, eu gostaria de falar de como isso tem sido tratado na psicologia.